E é que tá com a síndrome do MEN. Já ouviu falar da síndrome do MEN? Já ouviu falar da síndrome do MEN? O cara tá fazendo uma cagada! O cara tá fazendo uma cagada gigantesca com o meu MEN. Só que agora quem tá de MEN novo sou eu, moleque. Porque o lance-loche tá renovado e tá na mão do pai. Meu Deus do céu, que size. Oi? Você vai ter que carregar. Uma coisa ele tem razão. O que? Eu tô de cagura e eu não carrego a de cagura. Cara, essa nova aí, você mesmo falou que tá fácil de usar, cara. Então... Tá fácil, tá fácil de usar, tá fácil. Quer apostar que o Paquito é midi com 5 e vai fidar? Ô, louco. Virei conteúdo. Virei conteúdo. Olha, olha a maldade. Olha a maldade. Olha a maldade. Meu tanque não tanca. Tô com vocês aí na gota, tá? Beleza, tô chegando na gotinha. Qual foi o Tigreal? Ó, o ataque básico também dá dano, tá? Tá, eu tô sem skills. Tá ali? Tem Ling sem Blue, hein? Tem Ling sem Blue. Ling tá sem Blue, rapaziada. Gastar muito recurso não que tem Ling sem Blue. Vamos lá no Blue dele? Vamos. Puxa rápido aqui, size. Ué, eu vou tirar seu Minion. Não tem problema, não. O importante é chegar lá. O problema é que eu tô sem caçar, pão. Dá nada, velho. Quem pegou? Eu te tiro o Ling ainda aqui. Ele pegou. Ele pegou não. Pegou. Pegou? Pegou? Por pouco, velho. Tá, eu vou pegar o resto dos meus buffs, pão. Pega lá, pega lá. Tô mudando, hein, Luí. O problema é que se você me passa e vai, eu choro. Ah, não deu alcance. Olha. Ó, Tatá, já vamos subindo pra tartaruga. Ling, né? Mano, olha a range disso, velho. Você tá imoral. Tá nojento mesmo, Kagura? Ô, olha aí. Não consigo subir, não, hein. Ling já autou, não, né? Cara, não sei. Esse aqui eu tô aqui caçando nele sem querer. Relaxa. Agora ferrou pra fazer a torto. Muita semana, mas relaxa. É, cuidado aí. Vou pegar o Blue, então, pão. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Porque esse aqui tá um Corolla. Vou dar B também, velho. Deixar aqui no... Deixar esse Minionzinho frisado aqui. Aliás, não posso dar B agora. O que é isso? Não tem um Raya aqui, velho. Ah, o Ling quase veio pegar meu Blue. Tchau, Raya. No limite do herói. É no limite do herói. O Ling parece que tá sem coisa, velho. O que? Ai, acabou a Tatá. Tem o... Ah, não foi a Tatá não. Foi o Tigreal. Não é na Tatá de passiva. Deixa eu dar aí nessa rixa, hein. Corre, Tatá. Não gastou a passiva? Tá bom de ainda fazer a torta, pão? Vem cá, vem cá. Vamos, vamos. Eu vou com vocês. Só deu um daninho ali. Tá, tá. Ah, não. A Tatá ainda tá chegando. Tá caí. Ai, que amigo desumilde que eu tenho. Olha isso aqui, Osas. Olha onde tá, ó. Olha onde isso vai, ó. Credo, velho. Nossa. Olha a range disso, mano. Eu ia falar, a Rafaela pegou a torta. É pior que tá idêntico, velho. Muito igual, velho. É, lancei ela. Lancei ela. Já era. Ó, tô pegando meus buffs. Nossa, até agora eu não desci na bot, mano. Eu vou descer com vocês. Só vou puxar aqui rapidinho, tá? Tá, eu vou pegar meu blue e eu volto pra lá. A lua aí gastou imune, tá? Aham. Ô, Tigrão. Voltei. Como é que eu tô aqui? Que ela sai aqui no meu blue, tô chegando aí, pão. Você tá com a regenerada só pra recuperar mais mana? Acho que dá pra pegar essa lua aí, hein? Tinha um ringue aqui na beca? Era isso mesmo? Sei lá. Ah! Pão, 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 pão. Relaxa, relaxa. Ah, vou ter que ir de base e volto na bot. Agora é verdade. Eu vou lá, vou lá direto na bot. É que é um raio, né? Eu vou dar de cara com ele aqui. Vamos tratar a corrida. Ah, mano, lancei andando assim, sei lá, velho. Parece que ele tá com a coluna reta. Ô, muto. Mas sabe que a postura é importante, mas tem que ter aquela de vilão, né? Eita, Iek. Relaxa, pai tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é isso, velho? Ah, velho. Ah, velho. Que Deus me proteja, hein? Pior que eu fui atrás do tanque, mano. Ao invés de ficar no raio, foi moleque. Vai lá. Vai lá, velho. Ai, saúde pra mim. Saúde? Ô, direto tanto, tá? Subo direto tanto. Demorou. Só pegar essa gotinha caso eu precise correr. Botazinha na malandragem ali, ó. Tá, tá, tá malandra, pô. Ah, tá. Se o lingue parar, aí não sai da moita. Só o uta, tá? Pode deixar o tanque passar. Tá. Tamo junto. Não, tá de passiva? Tá nada. Tá nada. Vocês pegaram? O lingão saiu em choque isso aqui. Você viu? Cancelou o recall dela. Relaxa. Ô, papão. Obrigado. Tamo junto. Tá. Tá. O lingue lá na mid, velho. Vai nascer o blue dele, hein? Vai, vai. A gente já vai lá. O Paquetão leva ali. Levou, levou. Problema é que eu acho que ele vai no nosso blue, mano. Mas eu vou tacar o caçar aqui no dele. Pode ir. Pode pegar. Pode pegar com o caçar aqui. Ele foi aí, pão. Peguei. Ele foi aí, tá? Tá comigo. Vou pegar o nosso agora. Só precaução. Beleza. Eita. Cala a boca. Você não viu nada. Cala a boca. O que eu ouvi? O que eu ouvi? Conta, bota. Nada, não. Tipo o quanto? Tipo isso, velho. Um pouquinho mais feio que isso. Entendi. Vou chegar aí, pão. Preciso de que chegue rápido. Mas vem que eu já falei. Que isso, Tata. Jogou demais. Vou lá mandar essa lua aí, mano. Cuidado que acabou o kit do tanque da Tata. Tá, beleza. Double kill. Cadê meu triple? Ih, naninha. Não vai ser você. Vai ter tortuguita, pão. Já estamos aqui, já. Pode puxar isso aí e tudo. Já estamos aqui. Aí, farm isso aí rapidinho. Cara, será que vale a pena fazer sete mares? Sai, olha onde meu guarda-chuva tá, Sai. Cadê? Meu... Agora se liga nisso, ó. Opa, é só tu guarda-chuva. Queria ver se tinha coragem de vir mesmo. Ah, mano. Nasceu, eu vou startar, pão. Tu vai pegar o red primeiro? Não, pode ver que eu pego o bluejet. Tá aí? Cara, eu acho que eu vou fazer sim. Tem aqui nele, ó. Cadê? Agora eu vou pegar o red e vou ver se... Ah, se bem que a bota tá toda avançada. Vamos tentar levar a midi, pão. Vamos, vamos. Eu vou fazer gelinho logo por causa do raia, mano. Tá? Nossa. Beatriz conseguiu se virar bem. Nem fez imune contra a raia, velho. Mas eu tenho que fazer um imune aqui, senão dá ruim. Ó, vou lá no red deles. Beleza, pô. Vai nascer blue, tá? A gente tem que marcar isso aqui também. Pode crer que tem um blue deles. Bom, se o Lingue tiver a solo... Ah, não, 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 não. Que cuti cuti. Ó, tia. Ah, o Tecalca... Ele me chamou de random, cara. Eu fiquei triste. Você não é um random, não, Iek? É só. Mas ele não precisa falar. Cuidado aí, saizão. Beleza. Lingue na back. Se o Paquito não deixar passar lá, né? Tenta ajudar o Paquito aqui, velho. Não dá. Tem um tigreão. Ei, corre. É, eu tô pegando o red, pão. Toma cuidado aí, mano. Suave. Tá, 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 tá. Ei, tá, tá, que socorro. Tem raio aqui, tá? Olhé. Agora a gente dibra e volta. Mano, olha essa cagura, velho. Eu não faria isso se não fosse com a cagura antiga, não. Depois eu quero testar ela pra ver. É seu? Tchau, sai. Tchau. Tchau. Eu vou te cacar somolina aí. Ué? Ué? Derreteu? Ué? Tava fugindo, tá? Derretede? Derretede. Ó, pai tá um aqui de... Pai tá um de gelinho, tá? Beleza, eu peguei o blue aqui do Ling. Aí, já tem minion aí pra tu. O que é isso, Batrix? Tô sem... Tô sem caçar, velho. Ah, ele esqueceu que é um Ling, velho. Ah, não, não. No top ali, ó. O Ling tá lá no bote. Eu tô sem caçar. Relaxa. Beleza. Red aqui, ó. Já vou pegar esse blue aqui. Tá com o Red, Paquito? Paquito, Paquito? Red. Mano, Red é bom na cagura, confia, né? Ô, se é. Tá pra sua cal. Ô, cacilda. Ó o Ling na bote. Botando no Red. Eu dou B lá, que eu dou HS nele já. Mano, o Ling vai matar todo mundo. A Tataria vai... Vai pra aqui, eu tô cansado. Não, vou levar a bote aqui. A bote não, top. Suave, pão. Eu não consegui segurar não, mas eu... Matei o Ling, velho. Ui. Tô tendo que fugir aqui. Ó, tem que tirar o blue do Ling, pão. Já vou lá. Beleza, vamos lá, pão. Só vamos tomar cuidado pra não dar ove, velho. Que o Paquito virou conteúdo. Não foi o time que virou conteúdo, não. Foi o Paquito. Pegar o Redzão. Se for o Red lá, o Lancelot sem Red, é hard. Pior que é triste mesmo. Aí, Tatazinha. Aura, Fidel! Não, não. É aqui, ó. Aura, Fidel! Cara, eu tô vendo os Lancelot fazendo voz do vento, eu vou testar, mano. Loucura? Talvez. Eu já testei, fica bom, confia. É, confia. Você, de Lancelot. É, eu de Lancelot, confia. Paquito, Paquito, cuidado. Tem gente aqui, Paquito. Pode ir pá que tem gente aqui, Paquito. Nossa, que cara chato. Olha lá, o cara prefere fazer ela morrer pros outros do que morrer pra mim, mano. Tirei o imortal dele, tá? Peguei? Peguei aqui, beleza. Peguei esse Red aqui. Olha o Raya. Cadê os nossos Minions? E aí, que vai ter que voltar. Vou voltar, vou voltar. Porém, só tem ele e a Nana. Volta lá. Vou dar GG. Se eu esforçando em dar um GG, é boa. O Raya voltou, tá? Tá bom. Vocês têm certeza que eu dou um GG? Sim. Dez, mano. Confia, rapaz. É o tal do Saiz Mobile, ó. Demais. Demais. Cara, e aí, o que você achou da Kagura? Mano, tá muito gostosinho de jogar, viatá. É um absurdo. Você acha que é metabã? Vai virar metabã. Certeza absoluta. Bom, rapaziada. Se o Yekzão falou, tá falado. O Lancelot também. Vocês viram aí. Tá nojento, cara. A buildinha tá aí. A minha é do Yek, velho. Yek 10 barra 1 ou 7 barra 2, né? Porque alguém roubou minhas kills. E a Tata aí também, velho. Tamo junto, então, cara. Vamos ver as presenças em Team Fight. É isso, então. Um grande beijo e abraço a todos. Lembrando, caso seja novo, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aí, que a meta é 10 mil, fechou? E é nóis, rapaziada. Um grande beijo e abraço a todos e tchau.